Fala galerinha do meu canal Tá apresentando pra vocês pessoal Um lugar aqui Meio Estranho onde esse pequeno passarinho Fez esse ninho É, acompanha o registro aí Ó Dentro do buraco desses tijolos aqui Tá filmando pra vocês aqui Fazendo esse pequeno registro interessante aqui Falando baixo pra não incomodar muito Os hóspedes Desse ninho Mas acompanha o registro aí Olha aí a mãe deles Com um pequeno inseto no buraco já Pra alimentá-los, seus filhotes E daqui a pouco ela vai conseguir dar comida pra eles Vejam só Então em torno de uns Oito dias já Que eles saíram do Do ovo São Aparentemente Acho que um casal A gente não pode pegar Porque eles são Estão ainda Muito novinho ainda Mas a ideia Mas a ideia é que eles voem daqui uns Uns oito dias Por aí eles já estão Aptos a voar Oito a dez dias Eu só consigo registrar que a mãe dele é tão próxima Olha só Ela tá meio incomodada porque a gente tá próximo do ninho Dela Está aqui Pequeno registro que é interessante que dá onde esse pequeno animal escolheu para depositar A sua Procriar seus ovos e gerar sua família É o São filhote de roxinol É o São filhote de roxinol Conhecido aqui na nossa região Por Garrincho roxinol Então é isso pessoal Um forte abraço E Espero que tenha gostado do registro E Até o próximo vídeo Viu Falou